Fui preenchido, fui tocado por ti Fui frágil como vidro, mesmo assim nunca parti Mantendo o sonho vivo E deixaste a marca, ensinaste-me a ter calma No meio da tenda armada, a corizada Fui obrigado, dito e feito Com respeito, não leves a peito A atitude certa, para este meio Só raveiros, atrás do mesmo pretexto A que o sal o dia inteiro Sempre à espera que tu subas Mas chegares primeiro Tudo ao cheiro do proveito Não aceito o peito